Hello, pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Então, gente, eu já vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, que foi uma inscrita do canal que pediu, que é dicas de como ser uma Yotela adiantada. Eu super recomendo todos vocês verem essas diquinhas, tá bom? Porque eu tenho certeza que o seu canal vai ficar bem mais adiantado e você também não vai ficar atrasada com nada. Mas antes, muito obrigada pelos 7.170 inscritos no canal, rumo aos 7.200, que eu vou ficar muito feliz, eu sei que vocês conseguem. E se você não viu esse vídeo aqui, vem ver que está muito legal. E não se esqueça de me seguir aqui no Instagram do nosso canal, que é reedorela, e aqui nós estamos aos 3.000... Opa, extremo... Opa, buguei de novo. Bom, aqui nós estamos rumo aos 3.100 seguidores, tá? Eu já tive que fazer outra pastinha de fãs, porque essa daqui é encheu, não dá mais pra pôr, né? E venham curtir essas últimas três publicações, ok? Só que agora vamos pro vídeo. Bom, meus amores, a primeira dica... Ignorem os barulhos de fundo. Então, a primeira dica é você já deixar a capa do seu próximo vídeo pronta. Por exemplo, hoje é dia 9 de... 9 de setembro, né? E dia 10 você vai gravar um vídeo, já que dia 9 você não gravou. Então já deixa a capa do seu vídeo preparada, tá bom? Porque aí você não vai ficar atrasada e tudo mais. A capa desse vídeo que eu estou gravando agora, ela já está pronta, tá bom? E é isso. E, gente, eu acho que esse vídeo que eu estou fazendo eu nunca vi isso no YouTube. Mas é isso, eu vou pesquisar aqui com vocês. Gente, eu não acredito, eu não sabia que esse conteúdo era nunca visto, olha. Então é isso. Bom, a segunda dica é você já deixar o seu banner pronto. Por exemplo, você está com 395 inscritos e você vai bater 400, que é uma meta que você quer muito, tá bom? Então já deixa o seu banner preparado pra quando você bater, você já colocar, né? Ou, tipo assim, se você ficar atrasada com esse negócio de banner e de metas, não tem problema, porque seus inscritos são perfeitos, né? Os nossos inscritos sempre nos surpreendem, né? E tudo mais. Bom, a terceira dica é se você for fazer um especial, você já mais ou menos pensar no que você quer fazer. Ou pelo menos dar algumas opções para seus inscritos votarem, igual eu fiz lá na comum do nosso canal. Quando nós estávamos pertinho dos 7Ks, ou melhor, quando a gente já tinha batido 7K, né? Aí eu dei algumas opções lá e também votei, coloquei lá pra vocês comentarem outros tipos de opções. Pra mim não ficar atrasada, tipo assim, com um especial, sem saber o que eu vou gravar e tudo mais. Bom, gente, a quarta dica que é super legal é antes de você gravar um conteúdo dizendo que é nunca visto, é sempre bom você pesquisar lá no YouTube pra ver se é nunca visto mesmo. Gente, eu não imaginava que esse conteúdo que eu estou fazendo agora é nunca visto, mas como vocês viram, ele é sim nunca visto, então se você for fazer, deixa os créditos pra mim, tá bom? E é isso. E bom, meus amores, eu acho que são só essas mesmo as diquinhas que eu queria dar aqui pra vocês, né? Deixa eu ver se só tem mais alguma, mas eu acho que não. Ah, gente, tem uma quinta e última dica que é tipo assim, se você vai fazer um vídeo que já dá um pouco mais de trabalho, por exemplo, como faço meus banners atualizados, como faço as minhas capas, capas até que não dá tanto trabalho assim. Eu já recomendo você pegar uma base de banner, deixar preparada lá, já ter escolhido sua menina, pra você meio que ficar adiantada no seu vídeo, não deixar o seu vídeo tão longo, né? Porque ninguém gosta de ver vídeos tão longos e tals. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já vai clicando no joinha, se inscrevendo e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal Rei Adorela, espero que você goste. E é isso, se fizer, deixa os créditos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!